Olá, meu nome é Cícero e sou monitor de Asprodema Nájera. Ademais de ser monitor, sou professor de capoeira. Pois hoje, nos toca aprender um pouco de capoeira. Pois, o que necessitamos? Necessitamos uma roupa comoda, ok? Temos que ter uma camiseta, um chandar e uma deportiva. E ademais, também necessitamos ter um espaço amplo. Para que podamos fazer os exercícios sem problemas e acontecer algum acidente, vale? Então, começamos a classe. Bom, então, começamos a classe, ok? Primeiramente, vamos começar com estiramento. Vamos lá, vamos conectar primeiro o cuello, movendo a cabeça para um lado e para o outro. Bom, agora mudamos. Vamos lá, até o techo, e abaixo, e abaixo. Agora vamos lá por cima dos homens. Perfeito, e agora vamos girar um pouco o joelho, vale? Vamos lá, um pequeno giro E voltamos ao outro lado Ok, perfeito, vamos, calentamos um pouco os hombros Movimentamos um pouco para trás Vem lá, um pouco mais E agora para trás Calentamos os hombros E agora vamos estirar Ponemos a mão avante E por baixo, cogemos o codo e estiramos E, bom, e caminhamos para o outro lado Para que se despegue para aqui Não lesionamos Perfeito, já está Bom, também podemos calentar um pouco as muñecas Bom, calentamos, cogemos as pontas dos dedos Vamos atrás Também estiramos por baixo E caminhamos Cogemos as pontas dos dedos E caminhamos Perfeito Ok, vamos Agora calentar um pouco A cadena, ok? Podemos fazer um pequeno giro Um lado E logo Cambiamos desentierro Cambiamos Perfeito Bom, depois pode fazer mais Vale? Estou fazendo um básico Para que logo os outros Façam mais vezes Bom, agora levantamos Uma mão arriba E nos ponemos De lado Aí, muito suave E Cambiamos Para o outro lado Uma mão arriba E nos ponemos De lado Assim E Perfeito Vale? Agora já calentamos A parte de arriba E vamos para as pernas, ok? Empezamos Con a rodilla Flexionamos Hacia delante E atrás Alante E atrás Perfeito Aí Abrimos um pouco mais A mão na rodilla Vamos E estirar Hacia a esquerda E agora A la derecha E podemos Cambiar Para o outro lado Vale? Ok? Podemos cambiar Muito suave E isso Agora vamos Para a esquerda E vamos Poner a mão na rodilla E Doblar Flexionar A rodilla Hacia o suelo Flexionamos E Vamos Cambiar Para o outro lado Giramos Para o outro lado Mão na rodilla E flexionamos La rodilla Hacia o suelo Ok? E vamos E vamos Cerrar Mão na rodilla E vamos Cerrar Mão na rodilla E vamos Ponermos de pie Mão na rodilla E vamos Subindo Poco a pouco Hasta Listo Ok? Ok? Bom, já estamos preparados Para começar a classe Ok? Bom, agora Empezaremos a classe Bom, agora vamos Empezar a parte Prática De la capoeira Ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com a ginga De perna Aí Perfeito Nel medio E Cambiamos Importante Es Que las pernas Estén Un poco Flexionadas Vale? Nel medio E vamos Cambiar Ahora Voy a contar Uno Vamos Hacer Una ginga Completa Hago Uno E Cambiamos Al otro lado Ahora Conto Dos E vamos Hacer Dos Gingas Vale? Hacemos E una E Dos Ahora Tres gingas Cambiamos Una Dos Tres E ahora Quatro Ok? Vamos Uno Dos Tres E Quatro E Respiramos Um pouco Bueno Já aprendemos A hacer La Primera Patada Vale? Que es Muy Fácil Se Llam Benção Vale? Então Vamos Ponemos O pé Atrás Y vamos Estirar O pé O pé Alante Me pongo De lado Para que Podéis Observar Vamos O pé La patada O pé Este Atrás Vamos Y estiro La perna Y volvo Vale? Y voy a hacer Cuatro Repeticiones Una Y dos Tres Y la última Quatro E vamos Cambiar De lado Vale? Pongo Desse Lado E vamos Volver Com A perna Que Este Atrás Una Dos Tres Cuatro Perfeito Con Ahora Vamos Hacer Movimentando Con La Ginga Vale? Pongo O pé Atrás Y voy A hacer La patada O pé Este Atrás Y Uno Y Cambiamos De pierna Dos Cambiamos Tres Cambiamos Cuatro Cambiamos Y ahora Voy a hacerlo Todo Arrado Vale? Cambiando Y Hagamos Benzo Respiramos Ok Lo ideal Sería Hacer Aproximadamente Uns Vinte Ejercicios Vale? Se puede Hacer Diez Descansar Y Luego Diez Más Bueno Ahora Vamos Seguir Aprender Otro Ejercicio Que Se Lama Pasapé Vale? Y Pasapé Es Un Pequeño Giro Que Hago Y Vuelvo Atrás Vale? Importante Es Que Hago Hasta La Mitad Y Luego Vuelvo Atrás Vamos Hacer Cuatro Ejercicios Ok? Y Uno Dos Tres Y la última Cuatro Otra Importante Otra Cosa También Importante Es Que El pie El pie No Tiene que Estar Con La Punta Vale? Si Hacer Con Punta Hay Que Hacerlo No Con La Vamos La Ponemos Para Atrás Y Hagan Por Lado Uno Dos Tres Y La Última Quatro Ahora Vamos Hacer Con La Ginga Ok? Vamos Lá Volvendo Con La Ginga Y Hago Com Pente Atrás Y Volvo Atrás Y Cambio Para O Otro Lado Y Assim Vai Hacendo Sempre Para Os Dos Lados Lá Tambi Ando E Cambio Ok E Lo Migo Vale Então Que Hagamos Unas Vinte Repeticiones Está Perfeito Dez E Luego Mais Dez Vale Bom É Agora Para Volver A Calma Vamos Hacer Um Balanço Vale Balanço Muito Fácil Vamos Sentar Em La Silla Aí Sentamos Aí Um Poco Ponemos Dos Braços Alante E Vamos Movimentar Para Um Lado Direito E Luego Esquerra E Vai Movimentando A Cabeça Também Aqui Cambiar De Posição Não Cabeça Arriba Vale Cabeça Arriba O Importante Seria Também Costar Da Cabeça No Mente Da Post E Já Está Muito Bem Para Finalizar Essa Atividade Vamos Acer Com Na Sequência Ok Então Se Aprender Acer Abençam Passa Pé E Balançam Então Vamos Acer Los Tres Vale Primeiro Hacemos El Passa Pé Luego La Benço Y Depois Finalizamos Con El Balanço Ok Vamos Lá Ponemos Pé Atrás Y Voy Acer Primero La Benço La Benço Con La Pierna Y El Passa Pé Y Balanço Uno Dois Três Cambiamos Benço Passa Pé E Balanço Uno Dois Três E Cambiamos Dequilo Agora Vou Para Esquerda Benço Passa Pé Balanço Uno Dois Três Benço Passa Pé Balanço Uno Dos Tres E Así Se Pode Repetir Por Más Dieces Ok Bueno Un abrazo Y El E Me Entre La Capoeira Ok Muchas Gracias Else One Three One S Like One Two Three Three um Two Three Little Three Two One Five Four Two